O que é preciso para um mundo melhor? Bem-estar com você. Fechar os olhos e encontrar o lugar mais tranquilo em que você já esteve. Estar bem com os outros. Abrir os olhos. E descobrir que você leva essa paz aonde quer que bata. Dentro de nós está o ponto de partida para um mundo melhor. Porque o estar bem de todos, começa com o bem-estar de cada um. Natura. Bem-estar bem. Natura.